Hoje, o que a CPI apura são graves os comportamentos do governo. A todo momento vemos violações constitucionais, perseguições a ativistas, a professores, pesquisadores, cientistas, artistas, censuras, censuras absurdas pela quebra de laicidade do Estado. Por isso, considero que a nossa pauta é esta. Não é desviar a pauta para discutir a autodeterminação do povo cubano. Mais pela liderança do PSL agora, Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, todos nós sabíamos, na eleição do presidente Bolsonaro, que seria muito difícil governar o Brasil. Seria muito difícil conduzir as políticas que foram endossadas pela maioria do eleitorado naquele sufragio, pois estaríamos mudando totalmente o prisma da política brasileira. E sabíamos disso porque o Brasil passou anos sendo comandado por uma quadrilha que operou governos corruptos durante anos no Brasil, fazendo da corrupção um projeto de poder, fazendo com que as políticas públicas fossem voltadas para locupletar-sem, e encher seus bolsos e dos seus companheiros de partido, fazendo com que o brasileiro se tornasse muitas vezes envergonhado de ser brasileiro. Mas o brasileiro disse sim ao projeto de Jair Bolsonaro nas urnas. E diante dessa oposição que está incomodada com o novo modelo de Brasil, nós temos também uma imprensa, parte da imprensa, grande parte, que agora está com uma abstinência, porque perderam a teta para mamar, perderam o dinheiro que era enviado em governos passados para se falar bem dos governos. E hoje o que nós temos é a imprensa, aliada com a oposição e ambos fazendo agentes do caos no Brasil, criando narrativas, faláceis a todo momento, diariamente, contra o presidente Bolsonaro e contra o governo Bolsonaro. Eu ouvi aqui, por exemplo, a deputada Jandira, falando a respeito da CPI, falando que a CPI da Covid estaria fazendo um bom trabalho, que estaria trazendo diversos crimes de responsabilidade, jogando essa bola para o presidente Artulira, e de que em algum momento esses pedidos deveriam ser aceitos. Essa CPI é uma vergonha. O que está acontecendo no Senado está manchando a imagem da instituição do Senado Federal. Estão utilizando um aparato investigativo, um instrumento do Senado Federal, para fins político-partidários. Uma CPI que deveria estar sendo utilizada para investigar os crimes durante a pandemia, e crimes aqui, que eu digo, não só crimes supostos que deveriam estar sendo investigados por alguém do governo federal, mas também os desvios que estão sendo operados nos estados e municípios com recursos federais, recursos que estão sendo enviados para poder estar sanando o grave problema da Covid, tanto na questão sanitária quanto na questão econômica. O maior caso de corrupção que foi denunciado por essa CPI não teve um real que foi gasto com esse suposto esquema, que foi no suposto superfaturamento da Covaxin. Mas, obviamente, que a narrativa já está criada. E a imprensa, com a abstinência, utiliza de forma sensacionalista esse fato para poder estar querendo atacar o governo, para poder fazer o presidente sangrar. Sabe que o presidente não cai. Sabe que o presidente Bolsonaro continua forte, forte nas ruas, forte com a população. Basta ver como são as manifestações para o presidente Bolsonaro e ele continua com o apoio maciço das ruas. Mas eles querem fazer com que haja um desgaste para 2022. Para 2022. E ouvi também aqui a mesma deputada falando que o governo tem feito uma verdadeira censura que está fazendo uma repressão a manifestantes, censura jornalistas e ataque à democracia. Quando ela começou a falar, eu juro que eu pensei que ela ia fazer um meia-culpa sobre Cuba. Mas não. Ela estava falando sobre o governo Bolsonaro. Vejam só. O que ocorre em Cuba hoje é uma verdadeira ditadura. Sempre houve uma ditadura, desde que os irmãos Castro tomaram conta do país, desde 59. Mas hoje o povo lá se rebela, o povo se insurge contra a ditadura comunista de Cuba. As pessoas estão indo às ruas para pedir alimento, vacina e pedir liberdade contra essa repressão de direitos humanos que ocorre há anos em Cuba. E o que ocorre por parte da esquerda nesse momento aplaude a repressão aos cubanos, ao povo cubano. E o que eles alegam? Alegam que eles estariam sendo orientados pelos Estados Unidos. Em que mundo que vocês vivem? Não é possível que vocês acreditem realmente nessa narrativa. Não estamos mais na Guerra Fria. E hoje o governo americano é um governo de esquerda. O povo lá está se rebelando, se insurgindo contra as arbitrariedades da ditadura comunista. Mas a esquerda nunca fará a minha culpa quando é uma ditadura de esquerda. Aliás, ditadura de esquerda é ditadura do bem. A ditadura de esquerda, ela não é uma ditadura. Ela é uma democracia para eles. E quer dizer que aqui no Brasil, onde o presidente Bolsonaro anda com a Constituição embaixo do seu braço, que aqui haveria uma ditadura, uma censura. Vejam só, em Cuba, o que estão fazendo com os jornalistas e com a imprensa é calá-los para que eles não possam reproduzir toda a iniquidade, toda a maldade e crueldade que ocorrem em Cuba. E aqui no Brasil, a Abraje faz nota contra o presidente Bolsonaro simplesmente porque ele manda uma jornalista, um jornalista calar a boca enquanto está sendo interrompido. E vale destacar jornalistas que perderam o respeito. Jornalistas que, como eu disse, estão em abstinência, estão totalmente aparelhados pela esquerda e querem o tempo inteiro atacar o presidente Bolsonaro, desgastar o governo até 2022. E eu digo a vocês, o presidente Bolsonaro é uma pessoa que foi levantada por Deus para estar no comando da nação. Uma nação que estava tão sofrida, uma nação que precisava de um líder para colocar ordem na casa. E ainda que todos estejam, todos da imprensa, a oposição, criando narrativas, atacando o presidente, o presidente se manterá firme e forte até 2022. Ele tem a oração do povo brasileiro. É um presidente temente a Deus, um presidente que defende a família e um presidente que já passou por até uma facada. Uma facada que tentou tirar a sua vida para que ele não pudesse estar hoje aqui na presidência do Brasil. Então não será nenhuma narrativa faláceis por parte de uma imprensa sedenta por bilhões que foram retirados de si e de uma oposição que faz o modo desoperante de querer o tempo inteiro atacar o presidente, querendo imputar crimes de corrupção, quando não há nenhum crime de corrupção. E o brasileiro lembra como era a corrupção nos governos PT. Mensalão, Cuecão, todo tipo de caso de corrupção. E o povo brasileiro não quer isso de volta. O povo brasileiro quer o Brasil no caminho que vem percorrendo. Caminho com políticas públicas voltadas para o cidadão sem desvios e também protegendo a nossa liberdade. Muito obrigado.